Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Não sei que horário vocês estarão assistindo esse vídeo, qualquer um dos três cumprimentos está valendo então. Esse é nosso terceiro vídeo de uma série de quatro que estamos falando sobre equilíbrio químico. No primeiro a gente apresentou uma introdução, uma explicação do que é equilíbrio químico. No segundo a gente começou a tratar sobre deslocamentos de equilíbrio químico, o que pode acontecer com um equilíbrio químico se eu tomar uma ação sobre ele e a gente se dedicou especificamente ao chamado efeito da concentração. Agora nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre o efeito da temperatura. Mas só lembrando, a gente falou que para prever o que uma ação sobre um equilíbrio químico vai resultar, a gente falou que a gente podia usar o princípio do Le Chatelier, que ele fala o seguinte, que se um sistema está em equilíbrio e alguma alteração é feita em qualquer das condições de equilíbrio, o sistema reage de forma a neutralizar ao máximo a alteração introduzida. Para traduzir isso, eu falei com vocês que o equilíbrio químico é igual o personagem do Maurício de Souza ou do Contra. O que você faz com ele, ele vai tentar fazer o contrário. Vamos tentar entender então agora o que significa isso em termos de temperatura. O chamado efeito da temperatura pode ser escrito em formas de duas frases. A primeira delas, aumentando a temperatura de um sistema em equilíbrio, é favorecida a reação endotérmica do equilíbrio. E a segunda delas, diminuindo a temperatura de um sistema em equilíbrio, é favorecida a reação exotérmica do equilíbrio. Tá. Vamos tentar entender isso aqui. Lembra que eu falei que o equilíbrio químico é do Contra? Quando você aumenta a temperatura, você está aumentando a energia cinética. Ao aumentar a temperatura, o equilíbrio químico que é do Contra, favorece a reação endotérmica do equilíbrio. O que vai acontecer? Essa energia cinética que foi aumentada, parte dela vai ser então absorvida. Quando você aumentou a energia cinética, o equilíbrio químico tenta diminuir o equilíbrio químico que é do Contra. Ah, agora aconteceu o Contra, você fez o Contra, você diminuiu a temperatura. Quando você diminuiu a temperatura, você tentou diminuir a energia cinética. O equilíbrio químico que é do Contra, vai lá e favorece a reação exotérmica do equilíbrio. Ou seja, vai liberar a energia e vai ter um aumento de energia cinética. Ele contrariou a sua ação. Mas, resumindo, a gente pode guardar que aumentou a temperatura, favorece a reação endotérmica, diminuiu a temperatura, favoreceu a reação exotérmica. Mas vamos tentar entender isso agora com um exemplo. O exemplo que eu vou tratar para vocês é do equilíbrio químico envolvendo os gases NO2, dióxido de nitrogênio, e N2O4, tetróxido de nitrogênio. Num tubo contendo esses dois gases em equilíbrio, quanto maior for a temperatura, como podemos observar pela figura aqui, mais intensa vai ser a coloração do sistema. E quanto menor for a temperatura, mais clara, menos intensa, vai ser a coloração do sistema. Então, aumentou a temperatura, o tubo escurece, diminuiu a temperatura, o tubo fica mais claro. Tá, mas por que que isso acontece? Essa aqui é a reação, o equilíbrio químico, que acontece entre esses dois gases. Deixando bem claro que o N2O4 é incolor e o NO2 é castanho. A gente tem uma informação aqui, ó, que é o ΔH da reação. O ΔH informado na equação é sempre da reação direta. E a gente deve lembrar que ΔH positivo significa reação endotérmica e ΔH negativo significa reação exotérmica. Então, pela informação que a gente tem dessa reação aqui, ó, ΔH maior que zero positivo, a reação direta, então, é endotérmica. Por consequência, eu posso concluir que a reação indireta é o contrário, é exotérmica. Lembra que eu falei que aumentando temperatura, a gente favorece a reação endotérmica? Então, nesse equilíbrio aqui, se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica, que é a reação direta. E a reação direta, ela consome a substância incolor e produz a substância castanha. É por isso que nesse equilíbrio, se eu aumentar a temperatura, o sistema fica com a coloração mais escura. E o que acontece quando eu resfrio o sistema? Eu falei que diminuindo temperatura, a gente favorece a reação exotérmica. No caso desse equilíbrio aqui, a reação exotérmica é a reação indireta. Então, quando eu diminuí a temperatura, eu favoreci a reação indireta desse equilíbrio químico aqui. E a reação indireta desse equilíbrio químico aqui, consome a substância castanha e produz a substância incolor. É por isso que num sistema com esse equilíbrio químico aqui, quando eu diminuo a temperatura, o sistema fica mais do ar. Eu espero que vocês tenham entendido. Em breve, eu vou estar publicando um quarto vídeo dessa série aqui, falando sobre equilíbrio químico, em que eu vou tratar sobre um outro efeito, que é o chamado efeito da pressão. Eu espero que vocês tenham gostado. E peço que vocês se inscrevam no canal aí, para receber notificação de novos vídeos. Abraço para todos e até a próxima.